muito bem-vindos ao canal e hoje eu tô indo lá pra capinzal santa catarina então a tirena é videira mas tendo para capinzal para carregar o caminhão lá em capinzal então nós estamos indo lá para capinzal santa catarina fazer um carregamento 400 quilômetros de curitiba e resolvi então levar a família para dar uma passeada comigo vai ser só benção dá tchau lá malemal chegamos aqui em campo do tenente molequinho já deu game over final de jogo pelo acelerar monte aqui tudo de bom agora paramos no posto aqui deita lá filho para ver aí vai dar para dormir os três a mulher aqui porque assim no meio agora já é quase uma da manhã e eu vou dormir aqui ó deitei o banco lá aqui vai uma outra pecinha joguei o banco para frente o encaixezinho aqui ó o banco para frente deita ele vai encaixezinho peguei a bolha muita gente me pede como é que faz a cama alegria tá feliz filho vai dormir aqui no caminho só fecha as cortinas já era filho eu não tenho uma leira aqui ó ó bolinha avança aqui ó fez gabininha vem aqui ó o meu bolinha tem mais esse avanço daqui ó a cama sofá cama que daí depois da manhã ergue aqui o sofá fica assim daí de noite para dormir baixo aqui dorme e ó ó o som aqui é deitado ó ó o som aqui é deitado ó posso esticar os pés aqui ó ó ó ainda tá longe sobrou um espaço aqui ó 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 Viu? Vai dar boa, vai apagar as luzes e já era. Agora encarar o tapetão caipira, que nem diz o urso, né? Lá nas parentes, deixar o Miguelzinho, deixar a mulher lá, né? Vou partir lá pra Capinzal, pra fazer o carregamento. Dormimos ali ontem, show de bola. Até quando eu dormi, que deu preguiça de acordar de manhã. Aí, piazada, já cheguei aqui no sítio, ó. Caminhãozinho ali, ó. Ó, que top, ó. Tá arrumadinho. Ó o lugar que eu tô aqui, ó. Você tá doido. Eu vou deixar o Miguelzinho, vai ficar aqui, né, fi? Vai ficar minha esposa ali. Agora eu vou partir lá pra Capinzal, que é videira. Agora eu vou lá pra Capinzal, carregar. Depois volto, pego esse aqui e vou pra casa. Mas pra aproveitar o dia, já fomos lá colher umas mandiocas lá, ó. Faltando mandioca, nós já colhemos aqui. E já vamos comer mandioca, é nada. Lua boa pra plantar mandioca, né? Lua de mel, tá doido. Agora eu vou lá correr pro Capinzal, carregar e daí eu mostro pra vocês. Aí, piazada, plantação de soja aí, vai vendo. Olha, só não subo na plantação, né? E agora tamo com o Chapa aí, ó. Rodrigo velho aí, ó. Aqui do Videira. Mas ela dá um rolê com nós lá no Capinzal. Nossa, plantação. Você tá doido. Rapaziada, agora chegando aqui em Tangará. Terra de vinho bom aqui, Pinheiro Preto. Olha os bocada. Meu pai puxou vinho aqui, ó. Essa vinícola Casa Grande. E falecido velho, era puxador de vinho. Bruto ainda. Carregava vinho aqui, ia vendendo, ó. Santa Catarina toda. Ali ganhava dinheiro, hein? Você tá doido. Agora partir lá, pô. Capinzal. Passar Campos Novos e Capinzal. Fazer o carregamentinho, ó. Ó, esse estadozinho daqui. Top demais, bicho. As casas não tem nem portão aqui, não, ó. Deus o livre. Se as casas lá de Curitiba não tiver portão, Deus o livre. Se com o portão e grave, câmera e tel teto, os caras roubam tudo. As casadas, chegada aqui no portal de Capinzal, Santa Catarina. Mandar um salve pra todo o povo catarinense, a Santa e Bela Catarina. Depois nós vamos contar a história do nosso amigo aqui, ó. Rapaz, vocês acreditam do que o homem trabalha? Se eu falar aqui vocês, vai ficar de cara. O homem trabalha na funerária, preparando o corpo, né não, Rodrigo? Então aí, deixa o peixinho bonito, ó. Aí, passar a maquiagem, deixar aquele talento pra dar o último adeus pra família. O casal viaja com os... como é que fala? É defunta? Como é que chama? Põe que tá pronto. Presunto mesmo, como é que é? O homem prepara os corpos e ainda leva. Quem faz horário é ele, com o corpo, hein. Tá contando as histórias aqui. Já torou tudo essas madrugadas aí, levando o corpo nesses trens aqui, hein. Cê tá doido. Pensa cê, transportando um bichão morto e ele começa a bater no vidro. Ei, ei, para que eu tô com cê. Não, agora é sério, cara. Prepara o corpo, ó. Parente meu, porque é corajoso, já falei pra ele. Ele é um cara que eu admiro ter coragem, porque... Cê tá doido, hein. De verdade, cara, eu admiro cê, porque cê tem uma coragem que eu não tenho. Agora de mexer com o morto, cê tá doido. Certo que acho que é melhor que mexer com o vivo, né, mãe? Tem que preparar o corpo, ó, me vai, leva. Dá os mesmos pra família. É, pai, profissãozinha, cara, tem que ter saco roxo. Eu já não dou conta, não. Aí, bastionzinho, já chegamos na empresa, já chegamos chegando já. Tá, agora já vamos entrar. Vamos ver se nós já carrega o trem, ó. É nada que eu vi agora, pô. Vim de passageiro, ó. Ah, pressãozinha. Quem disse que o homem só carrega corpo de defunto? Vendo um volante e um motor, nós vai longe, hein. Aí, ó, aí deu valor, hein. Cuidado o freio, louco. Se quiser freio, é bruto. Deixa eu grudar no ponto que partiu aqui, ó. Se eu falar o nome, que o povo chama. Teste freio, pra você ver, bastion. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, domina a arte, rapaz. Você já era muriçoqueiro no passado. Alienígena do passado. Aí, pressãozinha. Vapor cesta, Jota. É, pressãozinha. Ó lá, rapaz. Eu vim dirigindo, achei que o homem não tinha carteira, rapaz. Ó, vai de boa. Tem um mato lá na frente, ó. Vai meio de boa. Aqui tá bem pro canto, cara. Entendeu? Eu vim dirigindo, achando que o homem não tinha carteira. Deu voltando, eu falei, ô. Quer dirigir um pouco? Falei, mas acho que se você não tiver carteira vai dar problema, mano. Aí ele falou, não, mas eu tenho carteira. Falei, ah, então pronto. Então pode dirigir. Ó de bola. Ele tá voltando, ó. Com os pézinhos no painel aí, ó. É, ó o cabelinho. É, nada. Isso aí se virar muriçoqueiro, Deus livre. Olha aí, rapaz. Como é bonita a região aqui. Foi só o motivo de fazer o carregamento da carguinha ali. Ó as máquinas agrícolas. Colheideira. Isso aqui é tudo soja? É, tudo soja. Colhendo soja. Aí depois eu, louco, velho. Não sei porquê, mas eu me cago de medo. Andar no carona. Ave Maria. Ave Maria. Que é boleia, rapaz? Que é boleia? Como é que o freio não fumaceia? Como é que o freio não fumaceia? Se fumacear é só rezada aí. Hoje estamos de carona aqui, ó. Rodrigo Reio. Motorista de Moriçoca. Você é um parente meu aqui de videira aqui, ó. Já trabalha aí na... Como é que é o nome da funerária, né? São Judas Tadeu. Funerária São Judas Tadeu. Sua morte e nossa alegria. Morreu. O casal ali faz teu... Teu procedimento todo. Como é que é o nome da tua profissão? Agente itinerário. Não. Tanatopraxista. Como? Tanatopraxista. Tanatopraxista. É assim? É isso mesmo. É japonês? Ah, não sei. Cara, o homem vai, pega o corpo na casa, prepara. Ó, você não dá nada pra ele, né? Eu não dá nada pra ele, ó. O homem vai lá, pega o mortinho lá, leva. Faz os trem que tem que fazer no bordo. Passa o batãozinho, deixa ele, ó, bonito. Aí depois, põe na... O que é caixão? É urna? É urna, né? É urna. O caixão é muito feio. O caixão é feio, né? É feio. O caixão é pra cobra, ó. Urna é pra rir. Aí a gente tem florzinha em volta, passa umas maquiagenzinhas. O bicho não fica feio. Aí vai lá, leva pra família. Já era. Já é ninja, velho. Pensa só. Aí, ó. Hoje tá aí, ó. Quando ele transportar presunto, hoje tá transportando a carguinha nossa. Vai vendo. Trem bom, hein? Carregadinho lá pra Itaú, né? Descarregar segunda-feira cedo. Carreguei 400km de Curitiba. Vim aqui em Campinzal carregar. Aqui em Curitiba tá feio de carga. O povo não tá querendo pagar a tabela. Aí arrumei essa carguinha na tabela aqui, ó. Mas, mesmo assim, eu não gosto de viajar com a família. Eu acho meio perigoso. Daí eu deixei eles lá na tia, que é em Videira. Aproveita, passei um pouquinho. Com essa fofoca em dia. Daí vim carregar com ele aqui. Agora à noite eu volto pra casa. Show de bola. É isso aí, rapaziada. Vamo aí botando os pés, botando pra correr. Tudo certo. É melhor transportar cargo ou presunto? Ah, nada que um caminhãozinho desse também não resonda, né? É bom, né? Bem, a gente às vezes acha que o nosso serviço é ruim, né? Puxado, correria. Agora pensa o homem aí, ó. Tem que pegar o morto, limpar o cara, deixar bonito. Às vezes o cara tá cansado de madrugada, tem horário pra viajar. Às vezes viaja 300, 400 quilômetros pra levar o morto. É, boca escura a piazada. Tem cada profissão, mas cada um gosta, né? Piazão tem que ter saco roxo, pai caralho. Não tinha coragem não, velho. Na moral mesmo, velho. Não me cala. Deus o livre mexer com o morto, você tá doido. Mas isso aí, rapaziada. Chafezinho qualificado, dirigiu lá do capinzal até a novideira. Tá provado. Meu pupilo. É nada. Lá já pode carregar presunto e dirigir truque já. Você tá doido. Ai, só falta cair na ponte. Meu Deus. Olha que medo. Olha que medo, homem. Olha que medo. Não, né? Só que não, né? Você cair também dá um trator pra lá e puxar o cargueiro lá. Aí o tapetão. Olha. Estilo do homem. Ei, lata seca. Alegria do homem, ó. Ei. É a Tego, né? A magia da Mercedes contagia o povo. Olha lá. Olha o lugarzinho. Top. Que não vai se esconder agora. Ó. Ave Maria. Já morei aqui no videira, hein? Quem morou aqui fui eu, hein? Então deu uma viajada pesada. Fui lá pra capinzal carregar. Agora voltei pra Curitiba. Voltei ontem à noite ainda. Cheguei muito tarde aqui em Curitiba. Hoje é sabadão. Estamos carregadinhos. Pronto pra sair viajar amanhã. É. E tive a viajar 400 km pra carregar. Porque aqui em Curitiba além de tá ruim de carga. É. Tem as cargas. Porém as empresas não querem negociar. Elas querem pagar abaixo da tabela e não querem pagar a tabela nem pensamento. Aí muitas vezes você acaba negociando querendo melhorar e melhorar. Os caras vão por menos. Acaba prejudicando a gente. Mas isso aí sempre vai ter os que vão carregar por menos. Infelizmente no nosso ramo é assim. Tem os caras que vão por bem abaixo do que é o mínimo que se espera de alguém ir. Tem gente que vai. Eu particularmente acredito que as coisas não vão mudar se a gente não mudar o nosso comportamento no transporte. E daí eu tive que até ir lá buscar. Porque de lá pra Minas eles pagavam a tabela. Só que era 400 km que eu tive que descer vazio. Mas tá bom. Ficou melhor do que carregar aqui. Era um fretinho bem levinho. Prefiro ir buscar lá do que carregar abaixo da tabela. Pelo menos pagam o justo. Não pagam o que não vale né. Mas é isso aí rapaziada. Agora tô levinho aí. Amanhã vou sair viajar. Mostrar pra vocês a carga aí. Aí ó. A carga é só isso aí. Só uma pecinha. Sobrou muito caminhão aí. Mas não pode complementar nada. Então é isso aí. Agora o jeito vai ser tirar a cadeirinha do neném. Que ontem ó. Lá em Santa Catarina. Na divisa com o Paraná. Meia noite e meia. Os caras me pararam lá. Entraram debaixo do caminhão. Pra ver se não tinha freio. Roda isolada. Olharam os pisca. As luzes. Tava tudo funcionando. Mas é isso aí. Piazada. Agora só ir lá. Descascar uma mandioquinha. Que nós tiramos lá no sítio. Pra sair lá nos meus parentes. E na minha tia. Aí vendo. Aí lá as mandioca lá. Eee mandiocal. Quem segue no Instagram viu. Nós arrancando as mandioca lá e. Qualificando elas. Mas isso aí Piazada. Fique com Deus. Tudo é bom. Tchau.